Olá, meu nome é Gustavo Matado, secretário federal constitucional, advogado, procurador do Instituto Federal e durante esta semana eu convido a entrevista para assistirem nossas aulas sobre o teor da Constituição. São temas, na verdade, alguns temas mais relevantes ao teor da Constituição, tanto que são básicos para tentar se aprofundar no estudo do direito constitucional. Nossos temas do teor da Constituição são hoje que vamos falar sobre o corte trabalhoso, a minha resposta que tem mais relevante a respeito do corte trabalhoso, trataremos da Constituição de Constituição, das Constituições mais importantes, das Constituições que são ideias da doutrina, nos ajudem a entender o que há realmente uma Constituição e, no final da aula, trataremos sobre o não-constitucionalismo. e, seguindo a aula, cuidaremos especialmente dos métodos harmoniosos constitucionais, trataremos também dos novos métodos harmoniosos constitucionais. Na aula seguinte, para a nossa terceira aula, cuidaremos dos postulados dos experimentos constitucionais, cuidaremos a esperança entre método postulado e quais são eles. Na nossa consulta aula, cuidaremos da classificação de Constituição. Alguns temas políticos, vamos ver que algumas classificações já não têm mais utilidade, precisam ser substituídas por outras, mas vamos falar aqui de praticamente todas as classificações mais importantes para a doutrina. Então, teremos nossa última aula sobre a aplicabilidade de normas constitucionais, eficácia de normas constitucionais. Traremos a classificação dos professores da Constituição Constituição, da Mariana Regenis, do Luiz Roberto Barroso, do Carlos Alves Brito e do Sérgio Ribeiro Bastos, várias classificações para tentarmos entender essa questão da aplicabilidade e da eficácia das normas constitucionais. E, durante esses dias, estarei aqui na grata companhia dos nossos alunos, falando na hora e na hora e na hora. Então, não estarei todinho aqui, vão precisar do assunto deles, para que nossa aula for da melhor forma possível. Convido vocês também de casa a participar do programa Saber Direito. Vocês também podem participar, mandando as suas perguntas, que serão muito bem-vindas. Bom, vocês também podem participar em número. Saberdireito.com.br 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 O professor, no caso, Gustavo Matal. Dessa forma, sua pergunta chegará e nós vamos poder estalhar aí todas as suas dúvidas no tempo da aula. Está certo? Bom, vamos começar, então, a palavra de constitucionalismo. Para entender a teoria da constituição, a gente precisa entender o que é o constitucionalismo, nós vamos entender como é o surgimento das constituições. Bom, quando falamos em constitucionalismo, é importante defini-lo primeiro. O constitucionalismo é um movimento político, é um movimento social, é um movimento jurídico, que busca submeter o Estado a uma constituição. Vou repetir. O constitucionalismo é um movimento social, político e jurídico, que tem por objetivo submetter o Estado a uma constituição. A maior instrução é que se torna a constituição. É uma constituição para organizar o Estado, para conter as forças do Estado. O professor Gustavo, mas quando surge o constitucionalismo? Quando a gente pode falar que surge um documento histórico que verdadeiramente limita o poder do Estado? A doutrina vive muito a respeito desse assunto. Agora, o que temos no contexto é que um documento histórico de extrema importância é o Magna Carta de 1215. O que é o Magna Carta de 1215? O Magna Carta, a história do Magna Carta conta que, naquele momento histórico, havia um rei, o que foi chamado João São Terra, e era um rei fracetido. Fracetido porque o nome dele diz, João São Terra. Ainda não era um grande proprietário de canas, ainda é uma casa. Naquele momento, daquele sistema tombar, o que possuía mais certo e tinha mais poder. Não é umeta, não é um poder mas dois coitos não andavam juntos. O rei reais ser internos ocupavam nem a cabela do rei que não eram grandes senhores do Estado. Por isso, eram meio improtecidos. Os barões, quem são os barões ali naquele contexto histórico? Os dois primeiros de terra, que os dois que tinham uma grande quantidade de direitos de terra, como estavam individuados com alguns executores do mesmo mais que em terra, como, por exemplo, o acesso de tributação, como, por exemplo, o fato de licenciar o direito de locomoção das pessoas, sem qualquer critério. Estando assim, os barões impõem ao rei de esta em terra a chamada Magna Carta de 1215, esse documento histórico do Brasil em Portaz. Lá na Magna Carta em 1215, você vai encontrar um lixo de alguns dos direitos e garantias fundamentais que são uma canção federal de 88 e que são importantíssimos. Por exemplo, lá na Magna Carta, você vai encontrar o que hoje a gente chama de habeas corpus, ou um instrumento parecido com o que hoje a gente tem como habeas corpus. Lá na Magna Carta de 1215, a gente tem um disco ou um início do que hoje a gente chama de devido processo legal. Então, é uma carta importante, isso é uma carta que tem de pretensão realmente limitar o poder do soberano, no caso, o rei João Centeno. Bom, mas, explica a seguinte questão. Podemos falar que o constitucionalismo, então, começou em 1215 com essa carta, com essa magna carta ao rei João Centeno? Olha, a doutrina majoritária disse que não. E é porque, apesar dos barões terem imposto a carta ao rei João Centeno, não havia ainda, naquele momento histórico, a clara convicção de que aquele documento era um documento com força jurídica bastante para submeter o Estado às leis. Submeter o Estado a uma Constituição. Aquele documento era muito mais uma forma de deixar escrito um pacto que ocorreu entre os barões e o rei João Centeno, que é verdadeiramente uma Constituição para organizar, para limitar o poder do Estado. Quando falamos em constitucionalismo, podemos afirmar que o constitucionalismo realmente começa, ganha força com as revoluções burguesas, a partir do século XVII e, principalmente, no século XVIII. No século XVII, acontece um fato histórico importantíssimo, que é a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Nessa Revolução Gloriosa, o resultado dessa Revolução Gloriosa é subir no escala do rei ao emparamento. Durante a Revolução Gloriosa, alguns documentos de grande importância foram escritos, como, por exemplo, o Bill of Rights, que aumentou bastante o rol de direitos que já estavam previstos na Magna Carta. No Bill of Rights, por exemplo, você vai encontrar direitos importantíssimos, como o direito à propriedade, como o direito de ir e vir, direitos que estão sendo previstos na Magna Carta de forma muito inspeituante, e que no Bill of Rights, na Revolução Gloriosa, ganha muita força. Então, professor Garcia, o constitucionalismo começa, então, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, na segunda metade do século XVII. É isso? Não, não é isso. Não podemos afirmar ainda que o constitucionalismo já começou na segunda metade do século XVII. Por quê? Porque também na Inglaterra, nas momentos históricos, na metade do século XVII, não havia a própria convicção, a certeza, de que aquele era o documento que limitava o poder do Estado. Mais uma vez, aqui, no último momento histórico específico, se tinha a ideia de que o poder do Estado era limitado, muito mais em razão da força daqueles revolucionários, do que de um documento escrito chamado Constituição. Por isso, a doutrina majoritária vai entender que o constitucionalismo só vai começar praticamente uns séculos depois. Para a gente retomar, então, para entrarmos aqui no ponto sábio do constitucionalismo. O constitucionalismo é esse movimento político, social, jurídico, que busca limitar o poder do Estado, através de uma Constituição. Para alguns declinadores, o início do constitucionalismo, Magna Carta, em 1215, que é a parte imposta pelo Barão, a rei do nosso interno, que consagrou alguns direitos importantes. Para outros, o constitucionalismo começa realmente lá na Revolução Gloriosa, na segunda metade do século XVII. Com documentos importantíssimos, como, por exemplo, Bill of Rights. O que tem de comum aqui dessas duas fatagens históricas da Inglaterra? O que a gente tem de comum é que esses dois documentos, esses documentos, apesar de importantíssimos, naqueles momentos históricos ainda não se tinha a clara convicção de que o poder do Estado era realmente limitado por esse documento chamado Constituição, por um documento escrito. A limitação era muito mais em razão do acordo, do pacto político que aconteceu naqueles momentos históricos. Bom, quando podemos afirmar que o constitucionalismo realmente começa? Aqui, a doutrina é tranquila e pacífica. A doutrina, a partir desse momento, não tem mais dúvidas do que aqui o constitucionalismo começou. Ora, como quase tudo no direito e em várias outras áreas do conhecimento, precisamos lembrar da Revolução Francesa. Guardem essa data, essa data é importantíssima. A Revolução Francesa de 1789. Na Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa, um dos objetivos para claramente limitar o poder do Estado. Colocar aquele escudo em volta dos cidadãos que o Estado não poderia transpor. Esse escudo, nesse momento histórico, já no século XVIII, final do século XVIII, já se tinha a ideia de que era preciso um documento escrito chamado Constituição. quanto documento escrito seria capaz de limitar o poder do Estado. Vamos lembrar, dois anos antes, a gente já tem um documento histórico importantíssimo que é a Constituição Americana. A Constituição Americana de 1787. A Constituição Americana de 1787, podemos dizer que é a primeira Constituição escrita do mundo. É a primeira Constituição que, não tenho dúvida, que há realmente um documento escrito com o poder jurídico de limitar o poder do Estado. Então, a questão da Revolução Francesa, dez anos antes, a Constituição Americana de 1787, e tivemos em volta, dois anos depois da Revolução Francesa, em 1791, a Constituição Francesa. cujo preâmbulo dessa Constituição era a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esses documentos históricos são realmente o que a gente pode falar das primeiras Constituições. Portanto, repito, são documentos históricos jurídicas, segundo o entendimento daquela época, capaz de limitar o poder do Estado. A Revolução Francesa, como você sabe, a contemplou em razão daquele absolutismo exagerado que havia na França. O rei que podia tudo, né? O rei que podia tudo, né? O rei que podia tudo, né? O rei que podia tudo sobre o corpo das pessoas. É comum contar, e a respeito da Idade Média, que uma mulher, por exemplo, antes de se casar, tinha que se entregar ao rei. O rei que podia pedir que a mulher se entregasse a ele antes de se casar. Então, era justo, não havia medida para a tributação, não havia medida para os pensamentos aos direitos de pensamento. Esse absolutismo exagerado que havia na França, naquele momento histórico, também apresentando a força econômica dessa nova classe burguesa que existia ali na França, para explodir a Revolução Francesa de 1789, com essa clara convicção, meus amigos, de que era necessário um documento escrito capaz de limitar o poder do Estado. Esse documento escrito, na praça, a gente pode lembrar da Constituição Francesa de 1791, mas já antes da Revolução Americana de 1787, esses documentos são, inetivocamente, marcos históricos do constitucionalismo. Da cidade, um documento deve limitar o poder do Estado. Esse é o que foi muito importante no respeito do constitucionalismo, mas eu diria que faltava a cereja do bolo. Naquele momento histórico, já que tinha essa ideia, a Constituição limita o poder do Estado. Beleza. Mas, faltava a cereja do bolo, faltava aquilo que pescava realmente a ideia do que é uma Constituição. E a gente pode dizer que essa cereja do bolo vai aparecer em 1.800 litros. Em 1.800 litros, nos Estados Unidos, acontece aquele famosíssimo julgamento, que está em todos os livros, do Estado, no abrigato de Nelson, julgado pela Suprema Corte Americana. Naquela oportunidade, o Landário, o magistrado John Nelson vai dizer de forma absolutamente expressa, vai dizer de forma muito clara o que é, que a Constituição é suprema. Se o conflito, se houver um conflito entre as leis e a Constituição, deve prevalecer a Constituição. Daí, eu gosto de dizer que essa foi a cerejinha do bolo do constitucionalismo. É um momento histórico que realmente diz, olha, o constitucionalismo veio para ficar, porque a Constituição é suprema. As leis não têm o poder de revogar a Constituição. O juiz John Nelson vai dizer mais. Ele vai dizer que é a supremacia constitucional. O fato de a Constituição ser a norma suprema, que não deve ser desde antes de outras leis, é tão importante, mas tão importante, que qualquer juiz pode afastar a aplicação de uma norma que é contrária à Constituição. John Nelson, então, vai dizer que a Constituição sempre prevalece no conflito com as leis. E mais, isso é tão importante, que qualquer juiz tem o poder de afastar uma lei considerada inconstitucional, considerada contrária à Constituição. Com isso, John Nelson consagra aquilo que o Abade Ciesse, nas vésperas da Revolução Francesa, que é escrito no seu famoso livro O que é o Terceiro Estado? No livro O que é o Terceiro Estado, o Abade Ciesse, que era um clórico e um político também ligado à Revolução Francesa, este livro histórico, o Abade Ciesse, trata a discussão entre poder constituinte e poder constituído. Essa discussão é importantíssima, porque já deixa claro que Constituição é uma coisa e as leis intraconstitucionais são outras. A Constituição é fruto do chamado poder constituinte, poder que não se confunde com os poderes constituídos. Com essa ideia, John Marshall estava com a faca e o queijo na mão para, em 1803, dizer que já que o poder constituinte é diferente do poder constituído, a Constituição deve prevalecer diante das leis. Pessoal, pensando nessa ideia de constitucionalismo, então, a gente viu até agora que o constitucionalismo é esse movimento político-jurídico e social que tem por objetivo limitar o poder do Estado através de um documento escrito chamado Constituição. Então, a gente viu até agora que, para muitos altores, isso começa em 1215 com a Magna Carta ou com os documentos que se seguiam na Revolução Gloriosa, segunda metade do século XVIII. Eu disse para vocês que, para muitos, isso não é ainda constitucionalismo, porque não há a clara condição de que é esse documento escrito que limita o poder do Estado. e aproveita as burguesas do século XVIII, aí sim, não temos dúvida, começa o neoconstitucionalismo. Começa essa ideia, ou pelo menos fixa essa ideia de forma inequívoca, de que o Estado está submetido a um documento chamado Constituição. Lembramos que a Revolução Francesa é um marco histórico importantíssimo. Dois anos antes, temos a Constituição Americana, de 1787. Dois anos depois, a Constituição Francesa, de 1791. Esses momentos históricos e esses documentos que estão escritos realmente são documentos jurídicos que têm o poder de limitar, que têm a capacidade e a aptidão de limitar o poder do Estado. São documentos que têm a capacidade de limitar o poder do Estado com razão desse documento escrito chamado Constituição. Disso para vocês que a base que é, lá na Revolução Francesa, as vésperas da Revolução Francesa, traçam a definição entre poder constituinte e poder constituído. Dizendo que o poder constituinte que pertencia, segundo ele, à nação francesa, não se confundiria com os poderes constituídos. Logo, ele deixa aí uma, né, da todos os instrumentos para que John Marston, já nos Estados Unidos, em 1853, no caso Marbury vs. Madison, diga que a Constituição é suprema, que a Constituição deve prevalecer diante das leis. Dê um instrumento para que John Marston diga essa tarefa de garantir a supremacia constitucional constitucional é tão importante que qualquer juiz, qualquer juiz, pode afastar uma norma que é contrária à Constituição. Aí, a gente tem, realmente, todas as bases, porque atualmente a gente chama de controle de recursos de constitucionalidade. Bom, isso é o que temos sobre o constitucionalismo, sobre a afirmação do constitucionalismo. Mas, no início da aula, eu disse para vocês o seguinte. Atualmente, é importante a gente responder também o que é o neoconstitucionalismo. Esse nome que está na moda aí, seja nos livros ou nos concursos públicos, nos votos dos magistrados também. O que é esse neoconstitucionalismo? Quero pedir a paciência de vocês para esperarem um pouquinho para eu responder essa pergunta. Eu quero falar um pouco sobre as concepções de Constituição, para eu poder testar tratando do que é esse neoconstitucionalismo. Não é novo, né? Agora, a gente acabou de ver o que é o constitucionalismo e o que é esse novo constitucionalismo, esse neoconstitucionalismo. Se preocupem não, vamos responder até o final da aula. Mas, antes disso, eu quero tratar da concepção de Constituição. Eu quero tratar sobre o que se entende por Constituição. Quando eu falo concepções de Constituição, e alguns livros vão para dizer conceitos de Constituição, eu quero te perguntar, na verdade, o seguinte. O que é uma Constituição? O que a gente entende por Constituição? Ora, sobre outro assunto, um primeiro doutrinador, que é muito lembrado nos livros de doutrinas atuais, e que traz uma concepção científica. Um dos doutrinadores que tem essa preocupação de criar, realmente, uma concepção científica do que é a Constituição, a gente tem que lembrar de Ferdinand LaSalle. Ferdinand LaSalle, é bom que a gente goste do nome dele, escreve um livro super importante que se chama a essência da Constituição. LaSalle vai dizer o seguinte. LaSalle vai dizer, olha, a Constituição é o somatório das forças reais de poder. A Constituição é o somatório das forças reais de poder. Mas, o que é isso de somatório das forças reais de poder? O que é isso? Olha, vamos tentar entender a ideia de LaSalle. LaSalle é um homem que viveu no século XIX, principalmente ali na segunda metade do século XIX. A segunda metade do século XIX é muito marcada pela ascensão da sociologia. A sociologia ganha um papel importantíssimo já ali no século XIX, na segunda metade do século XIX. É só lembrar das obras, por exemplo, de Marx e de Engels. Esses sociais que mudaram o mundo para sempre. Então, LaSalle é um homem totalmente inserido dentro dessas ideias de entender o mundo a partir da sociologia. LaSalle escreve, então, esse livro, a essência da Constituição, que diz, a Constituição é o somatório das forças reais de poder. Ou seja, LaSalle diz que a Constituição é a Constituição real, é a Constituição efetiva, é aquela Constituição que nós vivenciamos na prática. Ela só é a Constituição para LaSalle, a Constituição real, a Constituição verdadeira, a Constituição efetiva. Então, é a verdade que LaSalle diz, olha, toda a sociedade tem uma Constituição. Por mais que pudim entrar que seja uma sociedade, ela tem uma Constituição. Porque toda a sociedade sobrevive a partir de um equilíbrio entre aquelas pessoas que possuem poder. Toda a sociedade existe porque há um equilíbrio entre as forças reais e o poder. Então, por mais que pudim entrar que seja uma sociedade, ela tem uma Constituição. LaSalle vai dizer, sabe aquela Constituição escrita? Essa Constituição, a nossa Constituição de 1988, que tem lá artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, LaSalle é em parte. LaSalle diz, essa Constituição é só uma folha de papel. Nada mais que isso. A Constituição escrita é só uma folha de papel. Na verdade, a Constituição real é a Constituição efetiva, a Constituição que nós vivenciamos, que é fruto desse somatório das forças reais de poder. Essa é a verdadeira Constituição. LaSalle, então, estabelece esse conceito sociológico de Constituição, segundo o qual a Constituição não é aquela folha de papel. A Constituição é o somatório das forças reais de poder. É por isso, gente. Por isso que vocês fizeram um exemplo para a gente visualizar bem o que LaSalle diz. O artigo 7º, artigo 4º da Constituição Federal, trata do salário mínimo. Lá no artigo 7º, artigo 4º, você vai encontrar que o salário mínimo é o valor que o trabalhador tem que receber, o mínimo que um trabalhador tem que receber para garantir saúde, para garantir educação, para garantir lazer, para garantir habitação, para garantir vestuário, para você e para sua família. Será que esse salário mínimo previsto no artigo 7º, artigo 4º, realmente é suficiente para garantir tudo isso? A resposta não, né? Por maior que seja o esforço que os últimos governos têm feito para aumentar o salário mínimo, a verdade é que o salário mínimo ainda não tem a capacidade de garantir todos esses membros para os cidadãos. Então, LaSalle vai dizer, LaSalle vai dizer o seguinte, olha, LaSalle vai dizer, a Constituição, o que é a Constituição, não é o artigo 7º, artigo 4º. O que é a Constituição é esse salário mínimo que, na verdade, não é suficiente para garantir todos esses bens jurídicos. O salário mínimo previsto na Constituição, lá no artigo 7º, artigo 4º, o salário mínimo previsto no texto constitucional, faz só uma fora de papel. Porque, na verdade, basta olharmos o salário mínimo que existe na prática, o salário mínimo real e efetivo, para entendermos que ele não é sobre o exposto para garantir tudo aquilo que está no artigo 7º, artigo 4º. Certo? Então, o conceito 8º de Constituição, desenvolvido por LaSalle, Constituição como somatório das forças reais do poder. Constituição como somatório das forças reais do poder, como Constituição efetiva, como Constituição real, como aquela Constituição que vivenciamos na prática. Toda sociedade, por mais simples que esteja, por mais rudimentar que esteja, tem um equilíbrio dessas forças de poder, razão pela qual toda sociedade tem uma Constituição. Essa concepção de Constituição é importantíssima, mas Carl Smith, que é um doutrinador que vai escrever as suas obras, já no contexto de Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Carl Smith, que é considerado por alguns o grande jurista do nazismo, há quem diga que isso é injusto, que, na verdade, Carl Smith nunca teve a intenção de dar sustentação jurídica ao nazismo. Mas a verdade é que Carl Smith quase foi parar no Tribunal de Nuremberg, e muito pouco fez o maior lugar como um criminoso nazista no Tribunal de Nuremberg. Carl Smith vai desenvolver a chamada teoria decisionista da Constituição, ou Constituição decisionista da Constituição. Para Carl Smith, a Constituição é a decisão política fundamental de um povo. Carl Smith, ao contrário de La Salle, vai entender que a Constituição é decisão política. A Constituição é a decisão política fundamental de um povo. Aqui, a gente pode dizer que Carl Smith, de certa forma, até concorda com La Salle no seguinte ponto. Carl Smith vai fazer a decisão entre Constituição e texto constitucional. Carl Smith vai dizer que a Constituição é a decisão política fundamental de um povo. O texto constitucional pode não corresponder exatamente àquilo que é a decisão política fundamental de um povo. O povo decide. A decisão política fundamental do povo é sobre aqueles assuntos de extrema importância para o Estado. basicamente, o que? Organização do Estado, separação dos poderes, direitos e garantias fundamentais. A decisão que o povo toma a respeito desses assuntos, aquilo que é o núcleo do Estado, da organização política de um Estado. Organização do Estado, separação dos poderes, direitos e garantias fundamentais. Isso é decisão política. A decisão política ou a Constituição. Daí o nome da teoria de decisão nisso. O texto constitucional não se confunde com essa decisão política. O texto constitucional traz muitas coisas que não são essa decisão política fundamental, que não tem a ver com essa decisão política fundamental. É só lembrarmos, por exemplo, do artigo 242 da Constituição, o famoso artigo 242 da Constituição, em que um dos três palavras que vai dizer que o colégio Pedro I ficará na órbita federal. Ora, essa é uma norma que não expressa uma decisão política fundamental, mas faz o texto constitucional. Então, Carl Smith faz a distinção entre o texto constitucional e essa decisão política fundamental de um povo. Bom, vimos então que o artigo entende a Constituição como somatório das forças reais do poder, a Constituição no sentido sociológico, a Constituição real e repetida. Já Carl Smith entende que Constituição é decisão política fundamental, decisão que não se confunde com o texto constitucional. Mas a gente precisa dar um passo em diante. É Hans Kelsen, talvez o maior jurista que esse mundo já viu, que vai escrever uma obra importantíssima que se chama A Teoria Pura do Direito. Hans Kelsen, ele é contemporâneo de Carl Smith, ele também escreve naquele contexto de Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ele é perseguido pelos nazistas e tem que deixar a Alemanha para poder seguir para os Estados Unidos. Hans Kelsen, esse importantíssimo doutrinador, vai escrever a Teoria Pura da Constituição. Eu gosto de dizer que o nome do livro do Kelsen já é bastante exemplificativo, já é bastante esclarecedor. Kelsen quer escrever a chamada Teoria Pura do Direito. Kelsen quer tratar o Direito como Direito. Como assim, professor? Kelsen entende que o estudo do Direito está impregnado de muitas coisas que não são jurídicas. Por exemplo, Psicologia, Política, Religião, Sociologia. Vários assuntos estão influenciando o estudo do Direito e Kelsen não concorda com isso. Kelsen diz o seguinte, através do seu livro, Teoria Pura do Direito. Ora, nós precisamos estudar a Constituição enquanto fenômeno jurídico. Nós precisamos estudar o Direito enquanto fenômeno jurídico. Vamos deixar político para os cientistas políticos. Vamos tentar psicologia para os sociólogos. Vamos estabelecer as bases de uma ciência jurídica onde estudaríamos o Direito enquanto Direito. Dentro dessa ideia de que é a Teoria Pura do Direito, estudar o Direito só pelo Direito, ele vai desenvolver uma ideia de Constituição importantíssima, que é a seguinte. Para Celso, a Constituição é o fundamento de validade de todas as normas jurídicas. Kelsen disse que o ordenamento jurídico pode ser entendido como uma pirâmide. E no ápice dessa pirâmide nós temos a Constituição. A Constituição serve de fundamento de validade para todas as outras normas jurídicas. Todas as normas jurídicas precisam estar de acordo com a Constituição. Se não estiverem de acordo com a Constituição, essas normas jurídicas são inválidas. Olha, essa é a base do que a gente tem atualmente em controle de constitucionalidade. O pior é o controle de constitucionalidade, se não afirmar que todas as normas jurídicas buscam o seu fundamento de validade na Constituição. Trata, então, estabelece esse importante conceito jurídico de Constituição. Conceito jurídico segundo o qual a Constituição é o fundamento de validade de todas as outras normas jurídicas. E tal é como ele consegue fazer um conceito extremamente formal de Constituição. Repare que no conceito de Constituição dele não entra política, não entra sociologia, não entra religião. Ele desenvolve um conceito puramente jurídico. Constituição como fundamento de validade de todas as normas jurídicas. Estas são as três concepções que podemos chamar de concepções clássicas da Constituição. Então, o conceito teusológico de La Salle, Constituição como somatória das possibilidades de poder. Conceito político de Carl Smith, Constituição como decisão política fundamental de um povo. E a concepção jurídica de Hans Pelsen, no seu livro Teoria Pura do Direito, que ele vai dizer que a Constituição é fundamento de validade de todas as normas jurídicas. Precisamos lembrar que Pelsen escreveu isso na segunda metade do século XX, a partir ali na metade do século XX. Obviamente, da metade do século XX até os dias atuais, novas concepções de Constituição foram desenvolvidas. Podemos lembrar, por exemplo, uma concepção que também a doutrina traz de forma bastante presente na doutrina, a concepção culturalista de Constituição. Então, o que é a concepção culturalista? Qual o conceito culturalista de Constituição desenvolvido por um doutrinador atribuindo a Meirelles Seixeira? Meirelles Seixeira vai dizer o seguinte, a Constituição é um fenômeno cultural. Não podemos querer entender a Constituição apenas do ponto de vista político, ou do ponto de vista jurídico, ou do ponto de vista sociológico. Nem só político, nem só jurídico, nem só sociológico. O fenômeno constitucional é muito mais complexo que isso, porque a Constituição é resultado da cultura de um povo. Logo, se a Constituição é resultado da cultura de um povo, nós podemos estudá-la de várias maneiras diferentes. Nós podemos estudar a Constituição tanto do ponto de vista sociológico, quanto político, quanto jurídico. Nós podemos estudar a Constituição de várias formas, porque é um fenômeno muito complexo, é um fenômeno cultural. Daí você vai encontrar a expressão Constituição total. Constituição total por quê? Porque a Constituição é esse fenômeno que envolve a totalidade aí da política de uma sociedade, do fenômeno político, da organização de um Estado. Logo, Meirelles Seixeira desenvolve esse conceito cultural, esse conceito culturalista de Constituição. Constituição como fenômeno cultural bastante complexo, que merece ser estudado de várias formas distintas. Chegou a hora, meus amigos. Chegou a hora da gente dizer, tratar aqui, tentar desenvolver a ideia do que é esse neoconstitucionalismo. Eu que puderam tratar das concepções de Constituição, para que a gente consiga entender realmente o que é esse fenômeno chamado neoconstitucionalismo. Tão babarado ali na doutrina, que já foi objeto de várias aulas, inclusive aqui no Saber Direito. Bom, o que não é o neoconstitucionalismo? Temos então que a Constituição, segundo toda aquela passagem histórica que eu falei no início da aula, é aquele documento escrito capaz de limitar o poder do Estado. Vimos que, em 1803, João Marcon vai dizer que a Constituição é suprema, ela prevalece sobre as leis. Vimos que várias concepções de Constituição passaram a ser desenvolvidas. Chegamos até a Constituição, por exemplo, de que, segundo a qual a Constituição é o fundamento de validade de todas as outras normas jurídicas. O que é o neoconstitucionalismo? O que é esse movimento chamado neoconstitucionalismo? Sem, chegando aqui a conceituar ou definir exatamente o que é o neoconstitucionalismo, nós podemos dizer o seguinte. O neoconstitucionalismo é um conjunto de ideias que surgem a partir da segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, um conjunto de ideias que tem por objetivo rever aquilo que se entende por Constituição. E mais, um conjunto de ideias que pretendem estabelecer uma ligação entre a Constituição e a realidade. Ou seja, da efetividade à Constituição. O constitucionalismo é um conjunto de ideias que surge a partir da segunda metade do século XX e que tem a pretensão de rever aquilo que entendemos por Constituição. que tem a pretensão de passar uma correspondência entre a Constituição e a realidade, para que a Constituição seja efetiva. Dizeram o seguinte. Já sabemos que a Constituição é um texto que limita o poder do Estado, mas será que essa Constituição é efetiva? Será que essa Constituição funciona? Esse conjunto de ideias a gente chama de neoconstitucionalismo. Agora, eu preciso fazer uma observação. Tudo o que eu disse aqui a respeito de neoconstitucionalismo e tudo o que eu disse a respeito de neoconstitucionalismo é fruto muito mais de debate entre os doutrinadores, de conflito entre os doutrinadores, do que efetivamente de um consenso. Dentro do que a gente chama neoconstitucionalismo, a gente vai encontrar doutrinadores como Peter Harvaly, a gente vai encontrar doutrinadores como Connors Ross, a gente vai encontrar Duarte, vai encontrar Alexie, vários doutrinadores que se a gente colocasse numa mesa redonda, jamais se entenderiam. Mas cada um deles deu uma pequena contribuição para esse conjunto de ideias. Uma pequena não, muitos deram grandes contribuições para esse conjunto de ideias que a gente chama de neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo, o neoconstitucionalismo vai trazer algumas ideias importantes. Por exemplo, no neoconstitucionalismo vai se fixar a ideia de força normativa da constituição. Uma primeira ideia dentro do neoconstitucionalismo é força normativa da constituição. Aqui é um claro, uma clara divergência entre Connors Ross, que vai dizer isso, e La Salle. Aquela ideia de La Salle, de que a constituição é uma simples folha de papel, no neoconstitucionalismo, é um absurdo. O neoconstitucionalismo entende que a constituição não é só uma folha de papel, não. A constituição é um documento com extrema força normativa, capaz, inclusive, de modificar a própria sociedade. Então, a constituição não é aquela simples folha de papel. É um documento com força normativa, capaz, inclusive, de modificar a sensibilidade. Ross vai dizer que, para a constituição, que toda essa força normativa é indispensável que haja uma certa vontade de constituição. O que que Ross vai entender por vontade de constituição? Ross vai dizer que a constituição, aquelas pessoas que estão submetidas à constituição, precisam querer realmente, precisam querer efetivamente respeitar essa constituição, precisam querer efetivamente aplicar, tornar aquela constituição efetiva. Então, a primeira ideia aí do neoconstitucionalismo, força normativa da constituição. Constituição não é aquela simples folha de papel. A constituição é um documento com extrema força normativa, capaz, inclusive, de modificar a sociedade. É um documento que depende, de certa forma, dessa vontade de constituição, que é esse ideal de que todas as pessoas precisam respeitar a efetividade da constituição, precisam respeitar, precisam querer que a constituição realmente se aplique. Bom, dentro dessa ideia, então, nessa primeira ideia de força normativa da constituição, a gente pode dizer que, a partir dela, a gente traz uma segunda ideia dentro dessa corrente neoconstitucionalista. Qual é essa segunda ideia? É a ideia da constituição ou do constitucionalismo como um valor em si mesmo. O próprio constitucionalismo, a própria constituição, é um valor que precisa ser protegido. Estarmos submetidos a uma constituição, a um documento escrito que limita o poder do Estado, é um valor que precisa ser protegido, inclusive contra a vontade da maioria. Eu quero dar um exemplo para isso ficar mais claro. Olha só, o Brasil promulgou uma lei importantíssima que é a Lei Complementar nº 135 de 2010, a famosa Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar nº 135 de 2010. Em 2010, o Supremo se reúne para responder a seguinte questão. O Supremo, então, vai discutir o seguinte, o artigo 16 da Constituição, o princípio da anterioridade eleitoral, o princípio da anterioridade eleitoral, somente vão produzir efeitos um ano após entrarem em vigor. O Supremo, então, vai discutir o seguinte. O artigo 16 da Constituição, o princípio da anterioridade eleitoral, se aplica em relação à Lei da Ficha Limpa? A Lei da Ficha Limpa pode se aplicar às eleições de 2010? Um debate no Supremo muito grande deu aquele 5 a 5, e só foi decidido depois quando o ministro Luiz Fux soma a posse e decide essa controvérsia 5 a 5. O ministro Luiz Fux dá o voto de desempate e diz que a Lei da Ficha Limpa não poderia ser aplicada às eleições de 2010. O ministro Luiz Fux não disse que a norma é inconstitucional, não é isso. Ele disse que a Lei da Ficha Limpa, em respeito ao princípio da anterioridade eleitoral, não se aplicava às eleições de 2010. O professor, onde você quer chegar? Você quer chegar na seguinte forma. Se o presidente fizesse uma pesquisa nessa sociedade brasileira, eu aposto com vocês que a população brasileira de informismo, mas agora votaria no sentido de que a Lei da Ficha Limpa deveria ser aplicada às eleições de 2010. Eu tenho absoluta convicção disso. Agora, o Supremo vai dizer que a Lei da Ficha Limpa não se aplica às eleições de 2010. E está certo. Por quê? Porque a Constituição é um valor em si. A Constituição não pode, o Supremo Tribunal Federal não pode o tempo inteiro ser um mero porta-voz daquilo que a opinião pública diz. O Supremo Tribunal Federal precisa proteger a Constituição como um valor em si, inclusive contra a vontade da maioria, inclusive contra a vontade da opinião pública. Bom, temos então essas ideias a respeito do neoconstitucionalismo. Porta normativa da Constituição, Constituição como valor que deve ser protegido por si mesmo. Precisamos lembrar também, junto dessas ideias do neoconstitucionalismo, a reafirmação dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais tentam ser um núcleo da Constituição. E a Constituição Federal de 1988, ela é muito importante nesse contexto, ou traz um fato importante, que é prever, logo nos seus dois primeiros ciclos, os direitos e garantias fundamentais individuais. Traz no Título 1, os princípios fundamentais e no Título 2, os direitos e garantias individuais e coletivos. Vejam como a Constituição, as Constituições anteriores, traziam os direitos e garantias individuais lá no finalzinho. A Constituição Federal de 1988 traz o início, já deixando claro o papel importantíssimo que os direitos e garantias fundamentais vão gestor nessa nova ordem constitucional. Precisamos lembrar também, como mais uma ideia desse neoconstitucionalismo, que é a chamada sociedade aberta de intérpretes. O que é a sociedade aberta de intérpretes? Segundo Peter Harder, a interpretação da Constituição não é algo, não é algo que deve ser apenas dos juristas. Todos os agentes sociais são legítimos intérpretes da Constituição. Todos os agentes sociais são legítimos intérpretes da Constituição. Dentro dessa ideia, a sociedade aberta de intérpretes. Então, a gente fechou o neoconstitucionalismo. Dentro dessa ideia de neoconstitucionalismo, existe também uma clara intenção de haver uma reconciliação entre o direito e a ética. A planilidade certa de que a Constituição era simplesmente fundamento de validade de todas as normas jurídicas não deve prevalecer dessa forma, já que a Constituição tem sim um compromisso com a ética e com a justiça. Na próxima aula, nós vamos ver que esse conjunto de ideias do neoconstitucionalismo vai exigir uma nova hermenêutica constitucional, uma nova forma de interpretar a Constituição, mas é objeto das nossas duas próximas aulas. Gostaria de saber se os nossos alunos que estão aqui na bancada possuem alguma dúvida a respeito do que foi ministrado aqui ao longo dessa aula. Alguma pergunta? Professor Gustavo, qual é a melhor Constituição de Constituição? Olha, não podemos dizer que existe uma melhor Constituição de Constituição ou uma Constituição correta ou uma Constituição perfeita a respeito do que é Constituição. Cada uma dessas ideias, você não tem uma condição no sentido sociológico, no sentido político, no sentido jurídico, no sentido cultural, ou dentro dessas ideias neoconstitucionalistas, todas essas contextões são válidas. São formas diferentes de estudarmos o mesmo objeto que é a Constituição. Então, nós não podemos afirmar que o Laçal estava errado, que o Caio Filipe estava errado, que o Caio Filipe estava errado. Na verdade, é uma evolução histórica, é uma evolução do pensamento. Essa evolução do pensamento vai gerar a mudança do presente intenso para a Constituição. Mas não há nenhuma certa ou errada. São formas diferentes de estudar a Constituição. Mais alguma dúvida? Sim. Os dentes fundamentais que eles estão com as relações privadas? Olha, em relação à aplicação dos direitos fundamentais com as relações privadas, a gente tem aqui que a doutrina chama de teoria da aplicação horizontal dos direitos fundamentais. Você deve ter ouvido falar isso, mas você talvez não tenha entendido de onde isso está. Por que a gente fala em teoria da aplicação horizontal dos direitos fundamentais? Por que é isso? Segundo esta teoria, os direitos fundamentais se aplicam não só na relação Estado-Cidadão, mas também na relação cidadão-Cidadão. Os direitos fundamentais não se aplicam apenas na relação cidadão-Estado, mas também nas relações particulares. E o Supremo já acolheu a teoria da aplicação dos direitos fundamentais, da aplicação horizontal dos direitos fundamentais. Não é o vertical, sério, cidadão. É o horizontal. Cidadão-Cidadão-Particular-Particular. De onde vem essa ideia? Essa ideia vem do neoconstitucionalismo. Como só, eu disse que no neoconstitucionalismo, os direitos fundamentais ocupam um papel de destaque. É um papel importantíssimo que os direitos fundamentais exercem dentro do ordenamento jurídico. Lemos que os direitos fundamentais ocupam esse papel importantíssimo. Eles se aplicam, inclusive, nas relações privadas. Os direitos fundamentais vão chamar isso de teoria objetiva ou dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Essa capacidade que os direitos fundamentais têm de irradiar valores na sociedade, influenciando não só as relações de Estado-Particular, mas também as relações Particular-Particular. Vou só dar um exemplo para ficar claro. O Supremo já disse, por exemplo, que um sócio, para ser excluído de uma sociedade, os outros sócios precisam dar a ele o contraditório e a ampla defesa. Então, veja, como o direito ao contraditório e a ampla defesa, não se aplica só em relação Estado-indivíduo, mas também em relação Particular-Particular. A exclusão dos sócios de uma sociedade, aplicação horizontal dos direitos fundamentais. Isso vem do neoconstitucionalismo, vem dessa importância que se dá aos direitos fundamentais. Bom, para a gente terminar, eu queria dizer para vocês, preparo aqui um pouquinho do nosso resumo do que a gente viu aqui na nossa aula. A gente viu na nossa aula o conceito de constitucionalismo. Vimos que o constitucionalismo é um conjunto, é na verdade um movimento político, é um movimento social, é um movimento jurídico que tem o objetivo de limitar o poder do Estado através de uma Constituição. Então, vimos as concepções de constituição, vimos a concepção sociológica de Laçalho, política de Calcumite, jurídica de Pelson. Vimos a constituição, vimos a concepção também culturalista ou cultural de constituição de Meeles Teixeira. E terminamos aqui tratando daquele conjunto de ideias mais importantes ao respeito do neoconstitucionalismo. E eu já levantei a bola para as nossas duas próximas aulas, que é a hermenêutica constitucional. A necessidade de uma nova forma, de uma nova maneira de se interpretar a constituição. Eu convido vocês, se você quiser rever essa aula, assistire essa aula no www.youtube.com.br Lá você vai poder assistir essa aula e outras aulas também da família Saber Direito. Espero vocês então para as nossas próximas aulas. Tchau!